Oi o manso, os totototinhos e totototinhas dessa nossa madurinada toda Deixa o like, se inscreve, liga aí aquele sininho maratástico das notificações E só voltem para mais meus xeroz, bora lá, sem mais em rolas, em rola rolas, rola rolas, com rolas rolas Bora lá realizar mais um episódio do nosso querido Icica e dos Chiquirinhos Bora lá, manchinhos fofos, totototinhos e madurins Bora lá, manso, porque a nossa querida, fofoche maravilhosa, manso, você está voltando de ter mitado nos estábulos, manso Após impressionar todo mundo, meus irmãos, nossa querida Impressiona o mestre dos estábulos, que ele conseguiu não só um dragão, mas como os dragões pessoais do reino Os animais de briga deles lá, caíram de amores por ela, eles impressionam muito sobre isso E vão levá-la para conhecer mais estábulos Esse estábulo aberto é tipo uma zona safári, onde vários animais pertencentes ao reino também estão E conhecemos o líder dos cavalos, que inclusive é ligado a esse capitão E que é meio bruto, barra arrogante Ele é meio desconfiado, bufa para a menina, coitadinha E ela consegue avaliar perfeitamente Quem é aquele cavaleiro, ele até faz uma cara super de Ah, eu vi dois brones numa moto Porque ele é o líder dessa manada Então, ele é obrigado a manter a compostura E a pequena, a pequenininha E a nossa querida Nefratima Está mitando, mesmo sendo extremamente jovem Ela já está superando os resultados que muitas pessoas estão levando anos para conquistar E ela vai querer até mesmo correr de avestruz Uma espécie lá de monstro Que o capitão fala que é extremamente veloz Ela vai querer montar o bicho super rápido Ela fica mega tonta Ah, ela está sabendo que ela não é nem a velocidade máxima do avestruz Que até obedeceu Que ela pediu para o bicho mostrar a sua velocidade máxima E ele mostrou, obedecendo ela Ela até viu o falcão e ficou super encantada Esse anime não tem nenhuma trama Por enquanto, pelo menos Muito sinistra, né mansos Mas é extremamente fofolético Ao melhor estilo fofura de ser Só que o capitão é obrigado a ser ausentado Porque um alce branco Uma espécie de monstro Parece um alce unicórnio Fugiu E eles precisam recapturar, né mansos E eles fazem todos os preparativos E para a humilhação deste capitão Ela e o Lars A Nefertman e o Lars Encontram o tal bicho E ele fica morrendo de inveja E acaba por descobrir, né mansos O poder da menina Que é de fazer com que todos os animais gostem dela Mansos Isso é muito apelão neste reino E ele fica fazendo carinho Mas ele não vai fazer nada contra ela É Ele só vai ficar com muita inveja Do poder dela E Nefertman Vai fazer um verchalho Um feliz nada virado pra ela Né mansos E vai ganhar o que? Um pedido Um desejo E é mesmo com as contrariedades do pai Ela quer fazer umas comprinhas na cidade E vemos até o esquema político e organizacional De como é feito a cidade deles Mansos Que é o estilo Barasingsei De ser onde tem o palácio O distrito dos nobres O distrito comercial, né O distrito dos pobres, acredito É uma cidade circular Ah, quem nunca quis? Admita Todo otaku já quis morar Em uma cidade redondinha como essa Né seus mansos lindos E seus mansos maravilhosos Eles já Se preparando pra dar a pequena Nefertman O presente dela Que ela podia realizar Qualquer desejo E ela queria dar uma voltinha na cidade Pra torrar um bim-bim E aí ela pede pra irmã Ensinar a ela Como usar o dinheiro daquele mundo Algo muito sábio E que a irmã nem se tocou Que é algo que uma criança não perguntaria Porque na verdade Ela é uma adulta No corpo de uma criança Talvez sujeita A alguns instintos de criança Mas ela ainda é Aquela mulher adulta Ai, vemos espertinhos Ai, que fome que deu agora Mansos E ela descobre Como a moeda funciona Naquele mundo Que dez moedas pequenas Valem uma de bronze grande E ficamos conhecendo A moeda local E a irmã vai deixar a irmã E fazer umas compras Ela já começa comprando Três coxinhas de peru Né, mansos Muito deliciosas Uma pra dar pra irmã Uma pra dar pro cachorro Uma pra dar pro motorista Falando que vai Que está subornando Mansos Ai, o motorista Pra que ele carregue Essa gozela Ai, que fofo Manos Até se encanta Pôr pãezinhos doces Só pra um doce Que está sendo feito Ali perto E compra um saco cheio Mas Ai, que saudade De quando O pãozinho Era cinco centavos Aqui no Brasil Né, mans Saudade Quando a gente era feliz E não sabia, mansos Ela compra um saco De pães Ai, do jeito mais fofinho Que nunca, mansos Quis comprar algo De comer gostoso Pra se compartilhar Com a família Ela comprou aquele tanto De pães Porque quer dividir Com todos De sua casa Da forma mais Esmagadora Fofa Diz A irmã Já dá um abraço De urso Nela Até o motorista Ficou preocupado Que ela pode machucar a irmã E ela encontra Amigas Ou são patricinhas Sociais Querendo humilhar A irmã Falar mal Da irmã dela E ela reumilha Porque ela é da nobreza Né Ela dá um standar For the watch Nelas Né, mansos Que a irmã Agora está Não é uma pessoa Qualquer Está sendo assistida Pela realeza Por causa Da sua capacidade Com os animais E descobrimos Que lá na casa Os pais Inclusive até A família real Menos Preparou uma festinha Surpresa Para ela Que já chora Que afinal de contas Na vida passada Dela Ela era jogada Ela não era uma ninguém Que acha que nem a família Prestava atenção nela E ela tem um dia perfeito Ganha presentes Ganha um canarinho Ganha até um amuleto Feito das escamas De um dos dragões Que ela fez carinho Ganha joias mágicas Do rei Da rainha Mansos É Extremamente Um momento Fofural E por enquanto Ela acha que tudo Vão ser flores E até conversa Com o passarinho Dela Ela vai partir Para novas Empreitadas E por enquanto As tramas Mais pesadas Deão Começar É isso Deixa o like Se inscreve Liga aí O sininho Das notificações E só volta Para mais Meus mansos Lindos E deliciosos